Olá, oitavo ano! Bom dia! Good morning! Como você está nessa quarta-feira? Como toda boa quarta-feira, eu venho para que nós tenhamos as nossas aulas. E hoje, como toda quarta, você tem uma aula de inglês, duas aulas de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E dando andamento nesse vídeo, as aulas serão nessa mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Stafflin. A segunda aula de gramática com a Miss Cristiane. A terceira aula de geografia com o Mr. Senshi. E a quarta aula de ciências com a Miss Val. No mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus! Tudo bem, galera do oitavo ano? Trouxe para vocês hoje uma atividade simples e fácil de ser resolvida, de ser executada. Essa semana a gente teve uma quebra nas nossas aulas por conta do feriado, ok? Mas, não, não tem problema. Esse é um exercício que eu estou voltando com o tema de Clothing Items, que é um tema que foi a primeira atividade de vocês no Google Classroom, ok? E é uma atividade super simples e fácil de ser realizada. Vamos analisar, então, o que vai ser a atividade e eu vou explicando o que vocês vão ter que fazer nela. Então, vamos relembrar lá. Eu passei uma atividade sobre os Clothing Items e nessa atividade vocês tinham que desenvolver a questão sobre as roupas ali. Então, eu trouxe algumas roupas que a gente já trabalhou lá, provavelmente tem um ou outro termo que a gente vai estar vendo hoje. Então, vamos para Clothing Items. Primeiro, nós temos um quadro com bag or purse, tank top, sunglasses, belt, skirt and sandals. Bag or purse, bag em si é uma bolsa, uma sacola e purse é mais específico bolsa, ok? De mulher, tank top é um top, sunglasses, óculos de sol, belt, cinto, skirt, saia, sandals, sandálias. E do outro lado, nós temos um outro quadro, another board with backpack, t-shirt, hoodie, pants, sneakers and cap. Então, nós temos a mochila, backpack, mochila escolar, t-shirt, camiseta, a gente está acostumado a ver somente com a letra T e o shirt, ok? Essa é a expressão completa, t-shirt. Hoodie, são aqueles blusões com capuz que geralmente não tem zíper. Ele é interiço, tem o bolso na frente, tem um hoodie, um capuz. Pants, calça, sneakers, tênis, cap, boné. Então, o que eu vou ter que realizar nessa minha atividade? É, vocês vão ter que desenhar, ok? Dois bonequinhos. Vou analisar primeiramente, né? Se é uma girl ou se é um boy. No caso, como estão usando a purse, tank top, skirt, vamos analisar que é uma girl. Então, eu vou desenhar uma menina e vou acrescentar todas essas roupas, ok? Nessa menina. Então, eu vou desenhar uma menina com uma purse, com um tank top, com sunglasses. Utilizem os dons artísticos de vocês aí que eu sei que vocês têm. E agora, do lado de cá, vocês vão ter que desenhar um menino, um boy, com todas essas características de clothing items aqui. Não precisa desenhar e identificar cada peça de roupa. Não é necessário isso. O que a gente vai ter que entender aqui? Primeiro, eu vou desenhar no caderno ou folha de papel a sulfite, folha A4, chamex ali, que eu não tenha linhas, vai ficar mais claro de eu ver. E depois eu posso colar, eu posso grampear, anexar da forma que eu consegui no caderno. Beleza. Então, nós temos aqui roupas, vestuário. Eu já sei que eu tenho que desenhar. Segunda parte. Eu tenho que fazer uma presentation. Eu vou pegar o celular, vou fazer um vídeo do meu papel, eu não preciso apresentar no vídeo. Eu vou fazer um vídeo do meu papel, vou filmar e vou estar falando, vou estar apresentando cada um desses personagens que eu criei. Ok? Então, dei um nome para cada um, tanto para a girl quanto para o boy. Tanto para a girl quanto para o boy. E vocês vão dar a descrição em voz no vídeo. Digamos assim. E aí continua, é toda a descrição do vestuário. Ok? Então, eu vou dar um nome e vou começar com this is, esse é ou essa é. Ok? Camas, vírgula. E aí eu coloco. She is wearing, he is wearing. Lembra que a expressão wear em inglês, para quem não está habituado a ela, significa vestir, ela é muito ampla. Então, tudo que a gente coloca na gente, a gente utiliza a palavra wearing para isso. Ok? Então, por exemplo, quando a mulher está usando make-up, maquiagem, she is wearing make-up. Ela está vestindo a maquiagem, digamos assim, se a gente for uma tradução literal. Wearing perfume. Ok? Está usando perfume. Wearing earrings. Usando brincos. Wearing a bracelet. Usando uma pulseira. Então, wearing é muito ampla, é uma expressão muito ampla. Então, assim eu vou dar a minha descrição. Então, she is wearing e aí eu vou colocando todas as roupas que ela está utilizando. Ou que ele está utilizando. Aí, nós temos dois objetos aqui. Para a gente dar uma diferenciada, depois que eu terminar de dar toda essa descrição do wearing, eu coloco um ponto e posso falar. He has a backpack. She has a purse. Ok? Então, ele tem uma mochila e ela tem uma purse. Não necessariamente para esses dois objetos, que a gente considera como objetos pessoais ou acessórios, eu preciso estar vestindo. Eu posso utilizar a expressão de she has, ele tem ou ele carrega, ok? Também dá esse sentido. Uma mochila. Ah, ela carrega uma bolsa. So, he has a backpack, she has a purse. Alright? Então, a gente vai analisar um contexto como um todo. Vou ali, faço o meu desenho, o menininho e a menininha, com todos os itens do vestuário que foram requeridos nos dois quadros. Essa atividade não vai estar no Google Classroom. Vocês vão ter que utilizar a partir desse vídeo. Então, analisem todo o quadro, analisem todo o esqueminha que vocês vão ter que fazer. E lembrando, aí está a folha da atividade. Pega o celular, faz o vídeo. E vocês postam o vídeo lá no Google Classroom. Quem literalmente não conseguir postar no Google Classroom, me dá um ok. Ou me dá um oi lá no Instagram, no WhatsApp, quem tiver meu número. Quem tiver o WhatsApp, já pode enviar direto pelo WhatsApp. Quem não, eu passo para vocês no privado, para vocês irem me enviando os vídeos. Mas tem como fazer isso pelo Google Classroom. Tem como vocês postarem por lá. Ok? Então, essa é a nossa atividade, nossa proposta de atividade para hoje. Até mais então, galera. Tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Hoje, quarta-feira, continuamos seguindo com o nosso horário oficial de aulas. Então, nós temos aulas de gramática, tá? Hoje, nós estaremos entrando num conteúdo novo, que é o complemento nominal. Vocês já viram o complemento nominal no sétimo ano. Então, não é tão novo assim para vocês. É novo esse ano, né? É no oitavo ano, mas vocês já estudaram ele no sétimo ano, tá? Então, para a nossa aula de hoje, eu preciso que vocês tenham aí em mãos o módulo 2, que é o que nós estamos estudando, tá? Uma caneta, um lápis. Para vocês acompanharem, estarem anotando aí as nossas considerações aí a respeito do complemento nominal, tá? Vamos lá, então, meninas? Vamos seguir aí? Então, olha só. O que é o complemento nominal? Eu sempre digo a vocês, quando vocês estiverem estudando a questão da análise sintática, observar o que é a palavra em si, o nome do conteúdo. Porque ele já te induz a compreender, ou pelo menos, ter noção do que será trabalhado. Então, quando eu falo complemento nominal, complemento vem de algo que acrescenta, que complementa, o próprio nome já diz. E nominal vem de nome. Então, aí nós temos aí um complemento que é basicamente feito por um nome. Qual que é a classe de palavras que nomeia tudo que existe no mundo? Substantivo, né? Então, aí nós temos aí, aí nós já imaginamos assim, que é um complemento que esteja relacionado ao substantivo. No caso, aí ele está relacionado ao adjetivo ou advérbio, né? Adjetivo é o que dá característica ao substantivo, e o advérbio é aquele que acompanha o verbo. Ele dá intensidade, ele faz negação, enfim, tem várias classificações aí relacionadas ao advérbio, tá? Complemento nominal. Acompanhe, por gentileza, aí a leitura desse slide. Complemento nominal é o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, completando o sentido desse nome, ou seja, desse substantivo, desse adjetivo ou desse advérbio. Então, aí tem um exemplo. Faça uma rápida leitura do texto. Então, vamos fazer a análise sintática aí dessa oração. Eu tenho o faça. Faça é um verbo transitivo de reto, porque ele não tem preposição depois dele ligando ao complemento. Então, o meu complemento aí, no caso, é quem? É o objeto de reto. Então, uma leitura rápida. Leitura rápida do quê, meninos? Do texto. Esse do texto é o quê? É o complemento o quê? Nominal. Porque ele está complementando, né? Ele está complementando o que foi dito anteriormente. E esse complemento aqui foi feito por intermédio de uma preposição mais um substantivo, que é, no caso aqui, a palavra texto, tá? Então, complemento nominal, ele tem essa função aí, né? De estar complementando aí. E aí, ele vem falando aqui, ó. Ele é ligado ao nome por meio de uma preposição. Olha a preposição aqui, o do, né? Do é uma preposição. Então, aqui nós temos um exemplo de complemento nominal. No livro de vocês, tem essas mesmas explicações, só que com outros exemplos. Então, eu estou colocando esse aqui um pouquinho diferente, para vocês terem mais de uma fonte de estudo, tá? Na hora que estiver fazendo os exercícios, para vocês pesquisarem. Então, aqui, continuando aí essa ideia do complemento nominal, seguem aí algumas características, né? Complementa o sentido do nome. E aí, tem o substantivo, adjetivo, de verbo, né? Temos também, ele tem sempre o quê? Uma preposição e ele pode, normalmente, ser substituído por um verbo. Quando se diz normalmente, não diz-se que. Sempre acontece isso, tá? Então, vamos lá para a análise sintática. Ele tem orgulho do filho. Então, aqui eu tenho o sujeito, que é ele. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Aí, aqui eu tenho um substantivo, que é o núcleo do objeto direto. E do filho. Esse do filho é o complemento o quê? Nominal, tá complementando aqui a palavra o quê? Orgulho, que é um substantivo. Então, do filho é um complemento o quê? Nominal, que complementou a palavra aqui, orgulho. E tem-se aqui o quê? Como nós já havíamos dito, uma preposição. Tá bom? Então, seguindo aí os exemplos, ela estava consciente de seus atos. Por que de seus atos é um complemento nominal? Aqui nós temos um adjetivo aqui, que é o núcleo do predicativo. Nós vamos focar aqui, nesse complemento nominal. Por que de seus atos é um complemento nominal? Primeiro, que nós temos aqui uma o quê? Preposição. Aí, você vai falar assim, Ai, professora, então, eu vou confundir aí com o objeto indireto. Porque o objeto indireto tem preposição, mas a preposição vem depois de quê? Do verbo. Nós vamos falar já já sobre isso, tá? Mas, voltando aqui, esse dia aqui de seus atos, que é o complemento nominal, ele veio depois de quê? De um adjetivo. Então, aqui ele complementou um adjetivo. Aqui no exemplo anterior, ele complementou um substantivo. E aí, retoma aqui, né, a questão aqui do conceito aqui de complemento nominal. Ele faz um complemento aqui de um substantivo, adjetivo ou de adverbio. O último exemplo. Ela agiu favoravelmente aos amigos. Então, aqui, favoravelmente, é o quê? É um adverbio núcleo aqui, né, do adjunto adverbial. Aos amigos é o complemento o quê? Nominal. Esse complemento nominal, né, tem aqui aos, que é uma preposição, que esse aos amigos está complementando o adverbio favoravelmente. Então, aqui eu tenho um exemplo de complemento nominal. Um aqui que complementou um substantivo, outro que complementou um adjetivo e, por fim, aqui, uma de verbo. Vamos seguir aí. Agora, eu quero falar com vocês sobre a diferença do complemento nominal e do adjunto nominal. Também tem um conteúdo aí no livro de vocês. Mas, como eu havia dito, eu coloquei exemplos diferentes aqui para vocês terem mais de uma fonte de pesquisa, tá? Então, aí, eu tenho um paralelo aí entre adjunto adnominal e complemento nominal. Então, o adjunto adnominal, ele pode ter ou não a preposição. Já o complemento, a preposição, ela é o quê? Obrigatória. No adjunto adnominal, pode indicar posse de alguma coisa. No complemento, nunca indica posse. Já aqui no adjunto adnominal, ele tem valor ativo, ou seja, ele pratica a ação. Já aqui no complemento nominal, ele é passivo, ou seja, é sobre ele que cai, que recai a ação que foi praticada lá pelo sujeiro. No adjunto adnominal, ele completa o sentido de substantivos concretos e substantivos abstratos. Já o complemento nominal, ele complementa o quê? Adjetivos, adverbos, substantivos abstratos, né? Então, essas são algumas das diferenças, as principais diferenças entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, tá bom? Agora, eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o complemento nominal e o objeto indireto, porque eu falei várias vezes pra vocês, o complemento nominal é obrigatório, tem a preposição, tem a preposição ligando, né? Pra fazer essa ponte aí entre o complemento e a palavra, né? Que ele tá complementando. Foi até redundante agora, não? Falei, a palavra complemento. Mas é pra vocês compreenderem aí esses conceitos, né? Que não são tão fáceis, mas também não são completamente difíceis, porque é uma coisa que vocês já viram, né? Vocês já tiveram contato e estamos falando aqui novamente, tá? Então, vamos lá, meninos. Primeiro, o que é um objeto indireto? Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Ah, professor, tem como o objeto indireto ser complemento do verbo transitivo indireto? Não, não tem. E nem vice-versa. O objeto indireto vai ser sempre complemento do verbo transitivo indireto, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe aí a leitura. Enquanto o complemento nominal completa o sentido, o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Então, o que você vai observar aí? Os dois têm preposição, só que um, o objeto indireto, ele complementa o quê? O sentido do verbo. No caso aí, verbo transitivo indireto. E já o complemento nominal, mesmo que seja obrigatório a preposição, assim como no objeto indireto, o complemento nominal, ele completa um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um adiverbo. Então, você tem que observar o que vem antes da preposição. Se antes da preposição eu tenho um verbo transitivo indireto, então, esse complemento, ele vai ser o quê? Um objeto indireto. Se antes dessa preposição, né, do meu complemento aí, eu tenho uma palavra, um nome, eu vou estar fazendo referência ao quê? A um complemento nominal. Ou seja, ele vai ser um complemento nominal. Ele vai estar fazendo esse tipo de complementação. Tá bom? Então, vamos lá para os exemplos. Porque depois aí, esse dia, essa preposição, esse complemento, ele está fazendo referência ao verbo, que no caso aqui é um verbo transitivo direto. Então, ele é objeto indireto. Seguindo aí os exemplos. Ela manteve seu gosto pelo luxo. Aí você vai falar assim, Nossa, mas gosto é verbo. Não. Gostar que é verbo. Seu gosto é o mesmo que... Ah, o seu gosto é parecido com o meu. Ou seja, a sua preferência por alguma coisa... Ah, seu gosto pela cor roxo, por exemplo. Como é que tem aqui? É parecido com o meu. Eu estou falando de alguma coisa que seja preferência. Então, é um substantivo. Então, aí eu tenho um complemento nominal e não um objeto indireto. Tá? Então, essa é a diferença. O objeto indireto complementa o verbo, que é transitivo indireto. E o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um adverbio. Opa. Meu mouse criou vida. Então, meninos, aí nós falamos sobre complemento nominal. Então, agora eu quero que vocês abram ao livro de vocês, na página 51 e 52, que é onde começam aí os exercícios. Deixa eu só voltar aqui no nosso lado. Pronto. Então, vocês vão fazer aí de exercícios. É a página 50, tá? Aqui tem as explicações que eu fiz aqui nos slides com vocês. Só que aqui utilizam-se outros exemplos, tá? Olha a diferença do complemento nominal para o objeto indireto, complemento nominal e adjunto adnominal. Aí, aqui seguindo, na página 53, tem mais exercícios, tá? Seguindo aí, 54. Os exercícios de sala, eu vou pedir para que seja feito até aqui, tá? E a partir daqui, né, desse exercício, número 5 até o número 6, que é o da página 55, fica para casa, tá? Fica valendo como homework. Ah, mas para que dia que é esse homework e o restante das atividades que foram feitas em salas? Para a próxima aula, que no caso é dia 29 do 4 de 2020. A próxima quarta-feira, tá bom? Na nossa live de gramática, vocês podem estar marcando aí quais desses exercícios vocês têm dúvida, tá? Quais que vocês tiveram dificuldade para entender, para fazer. E aí, nós fazemos ele durante a live, tá? Fazemos junto lá. Eu abro aqui a minha tela aqui no livro, para vocês estarem acompanhando. Abre as explicações. E nós fazemos ele lá pela live, tá bom, meninos? Olha, qualquer coisa, é só nos chamar, é só deixarem as dúvidas de vocês lá no Google Classroom e também nas lives, tá? Bom dia para vocês, tá? Boa aula, bons estudos. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Pessoal, o que é o Senchi? Como vocês estão? Que saudades. Eu tive um problema com o meu computador e eu não consigo enviar meu vídeo hoje para vocês. Mas amanhã, quinta-feira, eu envio então meu vídeo como uma aula extra para vocês, ok? No mais, eu gostaria de desejar a todos uma ótima manhã e boas aulas. E continuem aqui para assistir as aulas que estão logo a seguir. Abraços, Senchi. Meninos do oitavo ano, tudo bom? Saudades, né? A gente ficou aí, né? Tivemos o feriado, então nós não tivemos a aula. Vou fazer a correção das atividades que eu passei na quarta-feira passada sobre o sistema circulatório e para isso eu vou começar fazendo uma revisão porque às vezes a gente fica um dia aí sem nos ver, né? Primeiro, eu vou destacar com vocês a importância da circulação, né? Ele é responsável aí por transportar o sangue dos pulmões para todo o corpo e dos tecidos do corpo até os pulmões novamente. Essa é a principal função do sistema circulatório. Além dessa função também, nós temos o transporte de substâncias, a regulação de temperatura, né? A concentração de algumas substâncias e a proteção contra algumas doenças. Aí depois, no livro de vocês, ele fala sobre as estruturas do sistema circulatório, né? Aí ele está até ensinando aí para vocês fazerem... Vocês tentarem sentir, né? A pulsação. Então, essa é uma atividade bem interessante que eu sugiro que vocês façam. Façam em repouso, depois dá uns 10 pulos e façam novamente que vocês vão sentir bem mais fácil. Tá? Você pode sentir pelo no polegar, apertando. Você pode sentir na lateral do pescoço, ao lado da traqueia. E também você pode fazer, sentindo o pulso, tá? É um dedo mais ou menos do punho lá e aí você sente a pulsação, a da divisão entre a mão e o braço. Depois nós falamos sobre o sangue, né? Que o sangue, ele tem a cor vermelha devido à grande quantidade de hemácias que ele tem. Que nas hemácias tem a hemoglobina, que dá a cor vermelha. Falamos da função desse sangue, né? Pedir para vocês destacarem nessa página aí todas essas funções. Que é o transporte de gás oxigênio, o transporte de gás carbônico dos tecidos para os pulmões, o transporte de nutrientes, a regulação térmica, né? O transporte de resíduos, o transporte de hormônios, né? A regulação da acidez do corpo e a circulação das células de defesa. E aí falamos um pouquinho sobre a história, né? Da questão do sangue e também destacamos as células que compõem esse sangue. Nós falamos do plasma, das plaquetas, leucócitos e hemácia. Então, plasma é um líquido de cor amarelada, né? A parte líquida do nosso sangue. As plaquetas, né? São fragmentos de células que promovem a coagulação sanguínea. Ela que ajuda aí na coagulação, quando você tem um corte, né? Que vai, tem a saída de sangue e é as plaquetas que vai agir impedindo essa saída. Temos os leucócitos, conhecidos como os glóbulos brancos, que são as células responsáveis pela defesa do corpo. Nós temos vários tipos de leucócitos, tá? E as hemácias, que são conhecidas como glóbulos vermelhos e são células que não possuem núcleo como as outras, né? A presença de um pigmento vermelho é chamado de hemoglobina. Depois eu quero fazer um quiz com vocês ou um questionário lá no Classroom sobre esse sistema, tá bom? Eu vou avisar antes e vou marcar o horário pra vocês fazerem comigo. Aí a gente tem lá pra, na página 30, ele tá mostrando como que acontece a coagulação sanguínea, tá vendo lá, ó? Eu cortei, então eu vou ter a ação das plaquetas no local, né? Essas plaquetas, elas migram para o local e formam um tipo de tampão na lesão, né? E evitando aí a saída de sangue. E aí, nessa lesão, vai acontecer a produção de uma substância, como se fosse uma redinha, né? Que coagula, de coágulo sanguíneo. E aí, impede a saída, tá? Falamos também sobre a formação das hemácias, né? Que todas as células que compõem o sangue são formadas no interior de alguns ossos do corpo humano. Que são chamadas de medula óssea. Então, todas as células do sangue é formada na medula óssea. Por isso que quem tem a eucemia, né? A cura, praticamente, elas estão na transfusão de medula óssea, certo? E ela é composta de um tecido composto de células não diferenciadas, chamadas de células-tronco. Que são responsáveis pela formação de todos os tipos celulares presentes no sangue. Esse processo de diferenciação de células-tronco, ela é chamada de hematopoise. Aí, eu tenho a saúde em foco, que tá mostrando um exame, né? Um hemograma. Um hemograma, ele é um exame de sangue, certo? Que mostra os elementos que compõem o nosso sangue. Então, um hemograma completo, né? Ele tem lá o eridrograma, ele mostra as hemácias, a hemoglobina, a hematrócto. Tem, certo? Tem eritroblastos, um leucoglama, aí vem mostrando leucócitos, plastos, tá? Tem todas as células aí sanguíneas, né? Quando a gente tem o valor de referência, sempre vem. E qualquer alteração numa desses tipos de células, né? Indica um determinado problema. Só quem vai, né, ter informação e vai fazer, né, sobre esses valores é um médico, né? Um médico ou um bioquímico que é especialista pra ele poder ver essas características, tá? Então, a gente, às vezes, olha lá o exame, viu que tem alguma coisa alterada e tudo, mas a gente não consegue identificar o problema, tá bom? Mas nós temos um padrão de normalidade. Aí tá mostrando sobre os vasos sanguíneos, né? Lembra lá que nós temos, eu falei pra vocês de sangue arterial e sangue venoso. Então, aí no desenho nós temos representados, né, os vasos sanguíneos de vermelho e de azul, certo? Aí um representa sangue arterial, outro sangue venoso. Depois nós temos, né, sobre... Aí nós temos mostrando sobre as artérias e veias, que são a página 32 e 33. Lembrando que as artérias são os vasos que levam o sangue do coração pra todo o corpo. Geralmente é o sangue rico em gás oxigênio. E que sai do corpo, né? Pro pulmão, quando sai pro pulmão, ela vai sair rico em gás carbônico, porque ela vem do corpo, tá? E as veias são o que transportam o sangue dos tecidos para o coração. Então, ela tem estrutura semelhante à das artérias, só que ela é mais fina, ok? Eu mostrei um desenhozinho pra vocês. Aqui mostrando as veias. Aí tá mostrando o retorno venoso. É lá no sangue das pernas, né? É nos membros inferiores. Que a pressão, ela não é suficiente pro sangue ser impulsionado até o coração. Então, tem os músculos ao redor dessa veia, né? Que quando contraímos, ele cria uma pressão que pulsiona o sangue através das válvulas. Aí, quando os músculos relaxam, as válvulas se fecham, impedindo que o sangue retorne, né? Que ele desça. Então, por isso que o sangue, ele vai pra cima. Geralmente, quando a pessoa tá com pressão baixa, né? Ou desmaiou, eles pedem pra elevar as pernas, justamente pra ajudar nesse retorno dessa circulação. Tá ok? Quando a perna também tá inchada. Aí, tá mostrando a tecnologia em foco. Ela tá mostrando a angioplastia com estente, né? É uma redezinha metálica que coloca dentro do corpo, geralmente em artérias ou veias. A introdução, esse também pode ser chamado de um catéter. A angioplastia, ele é um tratamento, né? Pra desobstrução dos vasos sanguíneos. Quando esses são todo entupido, né? Com gordura. E aí, ele vai ser colocado através de um catéter. Que tem uma microcâmera. Que faz um pequeno corte ou na virilha ou no braço. E vai introduzindo esse catéter até chegar no local que tá obstruído. E depois coloca o estente. Certo? Pra não deixar entupir. Aqui tá mostrando o passo a passo de como coloca o catéter. Né? Como que utiliza. E depois ele vem falando do coração. Né? O coração. Que aí nós temos, ele tem, né? Quatro cavidades. Dois átrios e dois ventrículos. Os átrios, eles não comunicam entre si. O sangue rico em gás oxigênio não se mistura com o pobre em gás oxigênio. Que é o rico em gás carbônico. Caso a criança nasça com esse problema do sangue misturar. É feito uma cirurgia. Certo? Aqui tá mostrando o caminho do sangue que a gente já viu sobre, né? Mostrando a veia cava superior e inferior. A gente vê a questão de grande circulação e pequena circulação. Que eu retratei pra vocês na aula passada. Aí vem falando sobre os vasos colonários e o infarto. É interessante que vocês leem. O ciclo cardíaco que eu também já falei pra vocês sobre a diástole e a sístole, né? Que a diástole é o relaxamento da musculatura cardíaca. Quando o coração, né? As câmeras do coração enchem com sangue. E a sístole é a fase de contração do coração quando o sangue ele é expulsado dessas câmeras. Certo? É isso aí que eu vou ter a questão da pressão arterial lá que a gente falou sobre 14 por 9, 12 por 9. Tá bom? A ritmia cardíaca e o marca passo, né? Que é um procedimento que coloca pra quem tem o coração que ele tá batendo fora do ritmo. Falamos da pressão arterial. Já falei isso pra vocês sobre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Que é a pressão exercida e a força nas paredes das artérias. Que a gente vai ter a medição. E depois nós temos sobre os tipos sanguíneos, né? Que nós temos quatro tipos sanguíneos. Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Que foi da nossa última aula. E falamos também sobre a transfusão sanguínea. Certo? Olha lá os doadores universais e o receptor universal, né? O O é o doador universal. O AB é o receptor universal. E falamos da doença do recém-nascido. Que é a eristrobatose fetal, né? Que ela pode acontecer durante a gestação. Quando a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo e o pai também é positivo, tá? Falamos sobre quem doa pra quem. Por quê? Por causa da presença de antígeno e anticorpos, né? Que é a questão que um tem anticorpos e o outro não. Ou os antígenos anti-A e anti-B. Agora nós vamos pra correção das tarefas. Qual o papel do sistema circulatório para o corpo humano? Meninos, o sistema circulatório ele é responsável pelo transporte de sangue do coração pra todo o corpo. Certo? E dos tecidos para os pulmões. A questão 2, ele tá falando sobre o coração, né? Aí tem lá o objetivo de um treinamento, né? E aí ele pergunta que Guilherme tem 20 anos e tem mantido suas atividades físicas entre 145 e 150 batimentos por minuto. Nessas condições pode afirmar que Guilherme tem como objetivo principal, né? No caso dele, né? Ele tem a resistência, certo? Aí você vai marcar a letrinha A. Aí você vai fazer um cálculozinho aí, tá? 220 batimentos é a medida padrão pra uma pessoa de 20 anos, né? Na idade atleta. E se eu tenho 200 batimentos, eu vou ter 100%. Ele tem quantos batimentos? 155. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3. Vai me dar X, certo? E aí eu pego lá, multiplico 150 por 100 e vai me dar 15.500. Dividido por 200 batimentos vai me dar 77,5. Se eu olhar lá na tabelinha, olha lá na tabelinha, ó. Saúde do coração entre 50 e 60, queima de gorduras entre 60 e 70, resistência entre 70 e 80. Então, por isso que ele vai ter resistência, certo? A3 eu pedi pra vocês marcarem V ou F. Então, é pra gente assinalar as respostas corretas. O sangue é um líquido composto por uma única substância. Falsa? Não. Ele é composto por duas substâncias, né? Nós temos lá o plasma também. E fora as células. O sangue possui células responsáveis pela defesa do nosso corpo. Verdadeiro, né? São as... Os glóbulos brancos. As hemácias são fragmentos de células responsáveis pela defesa do corpo. Falso. As hemácias transportam oxigênio. Ok? Oito. O transporte de gás oxigênio é realizado pelas hemácias. Verdadeiro. O gás oxigênio é liberado pelas células no tecido e coletado pelos capilares. Não, gente. O sangue oxigênio é liberado... O gás carbônico que é liberado pelas células e é coletado pelos capilares. O sistema circulatório é responsável por realizar o transporte de nutrientes para as células. Verdadeiro. Vamos lá pro quadro, né? É pra gente marcar do sistema ABO. Ó, observar a pessoa que tem sangue OH negativo, elas são doadores universais e podem doar sangue para as pessoas de todos os grupos. Complete o quadro assinalando o tipo de sangue que pode ser doados para cada receptor. Siga a tabela. Então, quem é O negativo? Ele vai receber sangue só do O negativo. O positivo? Ele vai receber sangue do O negativo e do O positivo. Então, você vai marcar um X. O A negativo só recebe sangue do O negativo e do A negativo. O A positivo recebe sangue do O negativo, do O positivo, do A negativo e do A positivo. O B recebe sangue, né? O doador dele é O negativo e B negativo. B recebe sangue do O negativo, que já tá um X, né? Todos estão um X aí no O negativo. Do A negativo, do B negativo e do AB negativo. A, B, X em todos. Ele recebe sangue de todos, ok? Reginaldo. Reginaldo realizou um hemograma a pedido do seu médico. Então, olha lá os resultados. Hemácia, 4,8. Leucosto, 6.400. Plaquetas, 98. Olha lá os valores de referência. Os resultados desse hemograma estão de acordo com os valores de referência? Por quê? Vamos lá. Não estão, por quê? Olha lá. A hemácia tá dentro do valor, ó. De 3,9 a 5,3. Leucosto tá entre 3.510. Mas as plaquetas tá com 98. Então, tá abaixo. O certo seria acima de 150 até 400. Então, você vai colocar que não, porque as plaquetas estão abaixo do valor de referência. Se Reginaldo tivesse sofrido um ferimento com rompimento de vaso sanguíneo, o que poderia ocorrer? Gente, com o valor baixo de plaquetas, né? Ele poderia ficar prejudicado na coagulação do sangue, certo? E aí, ele poderia, as plaquetas com quantidade insuficiente, né? Ele poderia ter uma demora maior pra coagular, ok? Eu pedi a A6 pra vocês fazerem no caderno. Então, era pra responder VOF. O sangue O é o receptor universal e não apresenta anticorpos contra os antígenos A e B. Tá errado. O sangue O, ele é doador universal e apresenta anticorpos contra os antígenos A e B. O sangue A e B é considerado doador universal. Falso, gente. Ele é receptor universal, pois apresenta... Pois não apresenta anticorpos anti-A e anti-B no seu plasma. O sangue A apresenta antígeno A e anti-B no plasma e não apresenta anticorpos na hemácia. O sangue do tipo AB apresenta antígenos A e B nas hemácias e não apresenta anticorpos no plasma. O sangue do tipo B apresenta anticorpos anti-A e anti-O, né? Falso, né? O sangue do tipo B, ele apresenta somente anticorpos anti-A. Lá tá falando uma questão pra fazer em casa agora. A hipertensão arterial é uma doença que pode acompanhar o indivíduo desde a infância. O que que é hipertensão? Hipertensão, gente, é quando a pressão exercida pelos vasos sanguíneos nas paredes das artérias mantém acima dos valores de referência, que é 120 miligramas de mercúrio por 80. Então, é o que a gente fala 12 por 8. O que é frequência cardíaca, né? É a quantidade de batimentos cardíacos por um determinado período. Letra C, cite atitudes que auxiliam na prevenção de doenças. Meninos, é consultar um médico, ter uma boa alimentação, né? Fazer atividade física regularmente, evitar fatores de estresse, né? Manter os níveis de colesterol, de glicose, de triglicérides, não fumar, certo? Aí, no esquema abaixo, é pra gente poder inserir setas, né? Então, vocês têm que pegar um lápis de cor azul e de cor vermelha. Então, eu vou dar um zoom aqui pra vocês desenharem aí no caderno de vocês, no livro, tá? Essa é da página 47. Então, vai fazer uma setinha lá do capilar para o tecido, certo? E do coração para a artéria, isso de vermelho, de azul da artéria para a arteríola, da vênula pulmonar para a veia pulmonar, da arteríola para o capilar, do nariz para o pulmão, da veia pulmonar para o coração e do pulmão para o capilar pulmonar. Então, ele tá perguntando o que que representa, né? Esse esquema representa o transporte do gás oxigênio entre os tecidos, ok? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema linfático, tá bom, amores? Beijinhos. Eu vou passar uma tarefinha pra vocês depois lá no Classroom. Eu gostaria que fizesse a leitura do sistema linfático, tá? Da página 48 até a página 50, ok? Beijos e até a próxima aula.